E aí pessoal, o Isaac Jeff. Hoje eu vou falar um relato aqui pra vocês, vai fazer 5 anos agora em novembro de 2022 que eu uso o i3, cara, tá? Que eu uso um chilling aí, vai fazer 5 anos. Então eu acho que é uma marca aí legal pra falar um pouquinho pra vocês, relatos, o que eu uso, o que eu já usei, o que eu gostei, o que eu não gostei, etc. Então eu tava olhando meus vídeos antigos aqui do canal, tava olhando, e eu gostava bastante, tá galera? Eu comecei no Linux usando o KDE, tá? O KDEzão aí, bem seco, eu nunca gostei de firular muito. Então do KDE, como depois eu tinha, ele passou por muita modificação, começou a vir uma enxurrada de software, tá? Porque pra mim, eu não acho legal, eu gosto mais de uma coisa mais minimalista, eu passei a utilizar o XFCE, tá? Então do XFCE eu comecei, eu via que cada vez eu ficava mais no terminal, que clicando em ícone, etc. Eu acabei tentando, né? Aliás, eu pesquisei alguma coisa que usasse mais o terminal. Não quer dizer que eu faço chamadas no terminal, por exemplo, ah, o cara abriu o Firefox, eu não abro o Firefox por aqui, tá? Não faço, obviamente, essa chamada assim, mas eu queria algo que usufrisse mais do terminal, que é o que é o mais curto. E eu achei os chillings, tá? Que são janelas lado a lado assim, quando a gente abre... O i3, por exemplo, ele ladrilha de um jeito diferente, né? Cada vez que a gente abre um software, por exemplo, aqui, um Firefox, eu vou abrir aqui, ele vai do modo automático se ajeitar a janela, tá? Então eu gostei do jeito que ele funciona, tá? Do jeito assim, base dele eu curti bastante. Então eu passei a utilizar o i3 dessa forma. Aí depois eu achei o i3 gaps, tá? Que ele é um fork do i3wm, tá? O i3 window manager. É onde ele tem algumas funcionalidades essas, como o smart gaps, a borda aqui, que a gente consegue deixá-la mais separada a borda. Inclusive o i3wm dá pra fazer uma gambiarra, dá pra fazer isso. E os gaps aqui, tá? Então eu passei a utilizar o i3 gaps. Aí eu vi que no Slackro, como a gente sabe, tem que compilar, fazer todos os processos, era muita coisa. Eu falei, não, eu não vou usar mais. Aí voltei pro i3wm, tá? E hoje eu uso, nos últimos anos, na verdade, eu uso o i3 com o i3 status. O i3 status é essa barra que você tá vendo aqui embaixo. O meu i3 status, ele não é tão personalizável assim, tá? Ele é bem simplório, que eu vou mostrar agora pra vocês. Na verdade, ele não tem quase nada, tá? Eu só mudo bordas, bota o uso do CPU aqui, tá? A Ethernet, que eu uso cabeado aqui. VPN aqui do NordVPN, né? Se tá conectado ou não. Quando eu me conecto, por exemplo, a NordVPN aqui, que você vai ver agora, nesse momento, aqui embaixo ele vai mudar a cor. Ah, o Dimon tá sem ser executado. Então quando eu faço esse processo aí, tá? Deixa eu estartar ele aqui rapidão. Ele vai mostrar se tá conectado ou não, tá? Eu consegui ir fazendo uma breve pesquisa. Eu posso até fazer um vídeo sobre isso, pra quem tá usando NordVPN. Inclusive tem um cupom de desconto, tá? Um link na descrição. Deixa eu conectar aqui, ver se vai dar. Olha, ele vai conectar e aqui já tá verdinho, tá vendo? Mudou pra verdinho, quer dizer que eu tô conectado na NordVPN, né? Então ele faz essa conexão. Vamos ver se vai se conectar lá no servidor. Então eu botei aqui o PFXVPN e eu fiz um processo lá embaixo pra ele verificar um socket, né? Um socket, ver se tá aberto ou não. Se tiver, ele bota ali verdinho, tá? Enfim. Aí disco, né? Como você pode ver aqui o disco ali, eu tenho memória também que eu uso. O TZ Time, tá? Pra ver o horário, né? E o volume aqui, tá? Então eu uso basicamente, ó, aqui tá inclusive do meu, da minha VPN. Da NordVPN. Ó, o conector no Brasil aqui, tá conectado. Então eu faço esse processo aqui. É bem simplório, tá? Esse é meu, tá inclusive no meu GitHub, se quiser dar uma olhada, tá por lá. Então eu não faço mais nada, tá? Quando eu faço uma instalação, eu basicamente eu uso dessa forma que você tá vendo. E aí 3 seco e 3 status já tem pronto ali pra modificado. Eu baixo e só mudo ali a parte do Ethernet ou wireless, tá? Porque agora eu tenho o netbook. Eu acho que a galera já viu, né? Inclusive tem os últimos vídeos aí do canal são desse netbook que eu peguei e botei Linux. Ele lá tá com Slackware e 3 status, tá? 3 WM e 3 status. Então eu botei também, porque não tem como se acostumar mais com o ambiente de trabalho, cara, tá? Não tem mais, galera. Porque a facilidade aqui, por exemplo, eu tenho 3 monitores. Facilidade de locomoção de janela, por exemplo. Tem vídeos no canal já mostrando sobre o i3, posso fazer mais vídeos até inclusive. Mas facilidade de locomover uma janela, abrir uma janela, abrir um terminal, passar por um lado, abrir pro outro, tá? Ele é bem top, né? Ó, abri já um terminalzinho. Eu não tenho também outra coisa, eu não tenho keys pra abrir um Firefox, eu não fiz, eu não botei, tá? Eu tenho pra travar, por exemplo, o i3 lock, aqui eu tenho como travar, né? Isso eu botei uma tecla de atalho. Mas ele é bem simplório assim como você tá vendo, tá? Então a facilidade realmente que eu, de usar o teclado, é que me conquistou, tá? Desses Window Manager. Eu também testei o Rate Poison, tem vídeo aqui no canal, eu testei ele por duas semanas, quase três semanas. Ele teve alguns problemas comigo em dois monitores na época, não tava rodando tão bem, tá? Ele travava, a gente não achou, eu e um brother, o Breno, acho que foi, a gente não achou o porquê, ele tava travando às vezes. Então eu acabei deixando ele de lado, tá? O Rate Poison, mas eu achei ele bem legal, bem minimalista, tá? Deixei ele, configurei ele de um jeitinho que eu gostei. Então, acabei deixando o Rate Poison. O DWM eu não me acostumei muito, tá? Com o DWM, o DWM é bem mais minimalista, tá? Mas eu não me acostumei com ele. Então acabei aqui ficando no i3, né? Então enfim, resumindo aqui toda a ópera, eu gosto das facilidades de abrir terminal, sem falar que ele é bem leve também. Aqui no Slack ele sobe com 80 MB, tá? Purinho, ele já sobe usando somente 80 MB, tá? 80 MB aí de memória, memória RAM. Então por ser leve, por ter as facilidades de terminar, locomoção, abrir um aplicativo, uma janela de um lado, ele já se ajusta quando eu abro o outro, eu quero mover essa janela aqui, por exemplo, que tá aqui embaixo, eu quero mover pro Workspace 3, que é essa área de trabalho, ó, só segura aqui a minha tecla Mesh, Shift e 3, tá? Ele já moveu aqui, ó, quero mover de volta pro 2, ó, movi, ó. Então essa facilidade é que me fez continuar no i3WM. Então hoje, tá pessoal, hoje eu não consigo mais sair do i3, tá? Claro, não só do i3, mas desses Windows Managers, tá? Quero testar outros que tem aí, tem vários outros, mas por enquanto não tem a necessidade de testar, mas vamos vendo aí futuramente talvez o teste, tá? Então a facilidade é que me manteve aí nesse Windows Manager, tá bom? E vai de pessoa, galera, tá? Quem gosta de clicar, porque o meu, por exemplo, não tem ícone nenhum, só tem um menuzinho lá em cima, ó, tá? Quem gosta de clicar não vai se habituar muito, né? Mas quem gosta aí de terminal, gosta de digitação, por exemplo, ó, eu quero abrir um Chrome, ó, né? Quem já lembra os comandos, lembra os softwares que vai ser instalado, quem instalou, que tá no sistema, você consegue trabalhar tranquilamente, tá? Então, enfim, esse é o meu relato, não pretendo mudar em nenhum momento, então todos os computadores que eu tenho, o Rasp também, que eu tinha o Raspberry Pi, o netbook que eu tenho, eu sempre boto o i3 porque ele é muito leve, tá? E ele consome quase nada, então de memória, processamento, etc, e ele também é fácil de utilizar, tá? Por exemplo, nessa janela aqui, ó, deixa eu mover, ó, tá com o BSzão aqui, então, enfim, é tudo de bom esse negócio, cara. Esse é o relato aí, 5 anos, vamos ver mais daqui 5 anos. Não esqueça dos meus cursos, lecadiof.com.br, tá aí em Black Friday, tá? Tá acabando logo, logo, então tá os cursos em promoção, se acessa o site, tá aí no link na descrição, tem cursos ao vivo e gravados, os ao vivos tem as aulas gravadas também, você pode acessar a qualquer momento aí. Ah, eu não iniciei no curso, não tem problema, você pode adquirir e já pegar de onde tá, tá? E os cursos gravados aqui, a gente tem vários, né, que você pode adquirir avulso ou um pacote aqui, tá por esse valor aqui, qualquer curso tá por esse valor, na verdade, tá? Estão nesse... eles estão 90% off aí no valor, tá bem legal, tá bom? Acesse aí no link na descrição, até o próximo vídeo, fui!